A nossa equipe teve acesso às geladeiras do Instituto de Medicina Legal da cidade de Timon, no estado do Maranhão. E aqui, dois corpos. Um tinha um homem que foi encontrado exatamente no povoado Ladeira, a 40 quilômetros do centro da cidade de Timon. O outro foi morto na cidade de Caxias e o corpo removido aqui para o Instituto de Medicina Legal, inclusive, já foi identificado. Trata-se de Ademilton Alves da Silva, vulgo Pinto. Ele, presidiário, estava em liberdade e agora foi encontrado morto com dois tiros na cabeça. O corpo encontrado no povoado Ladeira, também com dois tiros na cabeça. A polícia civil de Timon pede o comparecimento de familiares, de pessoas que possam ter perdido alguém nessas características. Dois corpos, Instituto de Medicina Legal. Um em avançado estado de decomposição. O outro, à espera também da família. Na lente e na tela da TV Antena. O outro, à espera também da família.